A disputa cheia de reviravoltas pela herança do Gugu é certamente uma das mais polêmicas e tumultuadas dos últimos tempos. Mas ó, ela tá longe de ser a única. Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e a herança do saudoso e talentosíssimo Chico Anísio também causou o voroço. Ele que trilhou uma longa carreira de mais de 60 anos e com seus mais de 200 personagens, se tornou merecidamente um dos artistas mais respeitados do Brasil. Hoje teremos aqui conosco uma presença polêmica. Quem o convidou? Eu tô aqui para a Oficial 90, mas eu trabalho na Globo. Essa resposta seria a que eu dava se me perguntassem. Vamos deixar isto para uma ocasião, mas para o início é. Chico Anísio nos deixou em 2012, e desde então a sua herança é motivo de briga. O Maurício deixou um patrimônio de 20 milhões de reais entre imóveis e carros. A princípio, quem ficou responsável pelo inventário foi a viúva, Malga de Paula, mas os filhos a acusaram de não administrar bem os negócios e deixar de fora outros ganhos, como aluguéis e valores referentes a direitos autorais. Eu gostaria de ser respeitada como a viúva dele, assim como eu fui respeitada sendo a mulher dele. Mas Chico Anísio deixou também muitas dívidas. Só de impostos referente a um dos seus imóveis, ele deixou 1 milhão e 400 mil em dívida. Para a Receita Federal, a dívida chega perto de 2 milhões e meio de reais. Um dos seus filhos, Niso Neto, afirmou que o pai era roubado por empresários e que nunca foi bom em administrar os negócios. Ele afirma ainda que só recebeu pastas cheias de textos como herança. Não confia em nada, não via nada, confiava em todo mundo, entendeu? Que era muito mais a ver artística e não administrativa. É, não, péssimo, péssimo homem de negócio, assim, realmente... Então a herança que ele me deixou, que eu posso dizer, fora o legado, né? Foram pastas e pastas de textos da época do rádio. Já o André, também filho do Chico, disse que ele não deixou uma grande fortuna porque tudo que ele doou a familiares foi em vida. Todas as esposas têm imóveis porque ele deu. Todos os filhos têm imóveis porque ele deu. Todos os filhos têm carros. Claro que não é mais o carro, né? Porque já faz anos. Porque ele deu. Ele era um cara assim. Já Bruno Mazeu, que cuida hoje do inventário, briga na justiça pra conseguir vender os apartamentos deixados pelo pai. Pra complicar ainda mais esse embrólio, o testamento deixado por Chico Anísio foi anulado pela justiça, já que ele exclui um dos seus filhos, o Lug de Paula, que fazia o seu boneco, o que é proibido pela lei brasileira, causando ainda mais treta na família. Quem briga de marido e mulher? Ah, sobra porrada até pros filhos. O caso ainda corre na justiça, enquanto as dívidas deixadas só aumentam e os filhos e a viúva de Chico brigam pelo direito à herança. O senhor está falando com o futuro milionário? Ora, 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 vai receber o quê? A herança? O ator e diretor Marcos Paulo fez dezenas de trabalhos importantes na Globo. Eu só queria lhe dizer que quem ama, confia. Oh, dono, senhor. Dentro de mim tem um doar. Assim como Chico Anísio, Marcos Paulo também faleceu em 2012, deixando três filhas. E foi aí que começou uma árdua batalha pelo seu patrimônio, avaliado em mais de 30 milhões de reais. É aqui em frente à praia, na cobertura desse condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, que Marcos Paulo vivia. O imóvel é um dos bens que fazem parte do patrimônio estimado em 30 milhões de reais. Um apartamento em Nova Iorque, uma casa em Búzios, no litoral fluminense, carros importados e obras de arte também estão na herança milionária do ator e diretor. A briga começou porque foram deixados dois testamentos. Em um deles, Marcos Paulo definiu que as herdeiras eram as três filhas. Em outro documento, Antônia Fontenelle, com quem ele tinha uma união estável, seria a herdeira principal e assim as filhas dividiriam o restante da fortuna. Só que as filhas do diretor entraram na justiça para que Antônia fosse excluída do testamento e foi aí que começou uma treta que durou 10 anos. Essa briga envolveu, inclusive, a atriz Flávia Alessandra, ex-mulher do Marcos Paulo e mãe da Júlia, uma das filhas do ator. Ao todo, foram quatro decisões na justiça a favor da Antônia Fontenelle, mas como as filhas sempre recorriam, o caso foi se estendendo cada vez mais. Nesta semana, em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu Antônia Fontenelle como uma das herdeiras da fortuna do ator. Recentemente, Antônia afirmou que desistiu do valor total da herança, ficando com 12% do patrimônio, algo em torno de 4 milhões de reais, e ainda alfinetou as filhas dizendo que elas só irão receber alguma coisa, porque ela decidiu dar esse dinheiro a elas. Aí muitos devem estar falando, meu Deus, quanta bacharia. Eu concordo, é muita bacharia. Avaliada em mais de 75 milhões de reais, a herança do Pelé também é alvo de briga. O filho mais velho, a enteada, e a viúva, a Márcia Oc, disputam essa fortuna. No testamento, diz que 30% deveria ficar pra Márcia, e o restante deveria ser dividido entre os seis filhos do Pelé. Além disso, dois netos também teriam direito à herança, já que a mãe deles já faleceu, sendo assim a parte dela seria dividida entre os dois. Em relação à herança, bens financeiros, a gente não tá preocupado com isso agora, até porque a gente ainda tá em momentos de se recuperar e se reconciliar com a família. Só que aí a enteada do rei, a Gemima, a Gegê, entrou na justiça pra também ter direito à herança milionária. A juíza pediu para que a enteada comprove a relação de parentesco para decidir se ela vai ter direito ou não à herança. Pelé a apresentava a todos como Gegê, a minha filha. E paralelo a isso, Edinho, filho do Pelé, acionou a justiça pra se tornar responsável pelo inventário, mas ele perdeu a ação, ficando a viúva como inventariante. Nessa briga, também tá em jogo a marca Pelé, que segundo especialistas, é o bem de maior valor da herança. Ele sempre soube explorar e construir a marca dele desde o início da carreira. Há estimativas de que em 2010 ela teria sido avaliada em 600 milhões de reais, o que em valores de hoje seria em torno de 1,6 bilhões. O caso ainda corre na justiça, enquanto todos aguardam pelo direito de ter a sua parte no tesouro do rei. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Outra herança que até hoje dá o que falar é o espólio deixado pelo Vando. Manhã de sol Vando não fez testamento, mas deixou um patrimônio de 10 milhões de reais, que é disputado com unhas e dentes por nove pessoas, entre filhos, netos, uma irmã e duas ex-companheiras. Mas ainda pode ter mais gente. Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo? Tá chegando a hora. Recentemente, a psicóloga Renata de Vasconcelos conseguiu provar que tinha uma união estável com Vando, dando a ela direito à parte da herança. De uma certa forma, é até humilhante, né? A gente ter que provar que era, né, que tinha algo com alguém. Aliás, outras polêmicas secam essa herança. Uma filha que Vando não reconheceu e que vive na Alemanha também briga pelo dinheiro e conta que a família está dividida por conta da herança. A morte de um pai faz com que os irmãos se unam. Isso aconteceu? Infelizmente, não. Mudou muito. Isso te magoa muito. Graça. Irmã do cantor conta que toda essa demora complicou a sua situação financeira e que sem ter uma casa, ela vive de favor desde então. Desde que o Vando morreu, você nunca mais teve um lugar seu? Não. Em quantas casas você já morou de favor desde que ele te deixou? Graça. Sete. Sete casas? Ninguém da família te ajudou? Não. Depois de 11 anos, o processo ainda corre na justiça, enquanto as nove pessoas envolvidas esperam para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. É uma coisa que eu acho que se ele, tipo, sim, se tem aquela coisa que a pessoa está do outro lado, ele vai estar gostando muito disso não, sabe? Mas qual a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou no vídeo de hoje? Herança é uma coisa muito polêmica, principalmente se envolve muito dinheiro, né? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo. Lembrando que para se tornar noventista, é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. E foi! Valeu!